Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no dólar, que eu faço todo dia aqui para o YouTube e para a galera do EAD, quem não está no EAD é só entrar no www.shaketrades.com.br, todo dia o pessoal que participa do EAD, está entrando muita gente, então assistam os vídeos pessoal, chega, já vem assistindo os vídeos para vocês participarem com mais qualidade do EAD e poder já extrair, a gente pensa assim em você extrair o dinheiro já do mercado, mas primeiro assistam os vídeos básicos, o EAD é esse aqui, site www.shaketrades.com.br, é mensal pessoal, entra aqui, é mensal, aula todos os dias, mais conteúdo gravado para auxiliar vocês, galera que está entrando aí, então assistam lá os vídeos de gerenciamento, se vocês quiserem bater as metas, a gente tem uma meta de R$250,00 dia ou mais, assistam os vídeos primeiro, treinem um pouco, alinhamento de gráfico e tudo mais, está tudo lá, como preparo gráfico, conceitos, está tudo bem certinho lá, então assistam os primeiros vídeos e dá um tempo para você assimilar como funciona a sala e vamos ganhar dinheiro, tá bom? Semana já começou legal aí, tá? Mercado consolidado, o que foi aqui para a gente hoje? Para a gente hoje aqui foi a seguinte situação aqui pessoal, o mercado abriu e a gente praticamente fez uma venda, tá? Esperou aqui ele definir, só um instante aqui, a gente fez uma venda aqui, ó, fez uma venda aqui, tá? O mercado veio buscar e até o suporte, né? Já dando para quase bater as metas aqui, eu fiz mais um trade aí para vocês de compra, também fiz mais um trade de compra aqui, gravei para vocês, tá? Até ele dar essa movimentada forte, eu protegi aqui, tá? Fiz uma parcial aqui, protegi aqui e ele tirou a gente aí, tá? Gravei mais um videozinho aí para vocês nesse ponto aqui de rompimento, até, acho que foi é, foi aqui, nesse ponto de rompimento aqui, tá? Protegi, ele tirou a gente aqui na segunda, na parcial, eu vou falar um pouco sobre essa proteção, é, no próximo vídeo, nos próximos vídeos aí de rotina, eu vou falar um pouco sobre stops e como que a pessoa perde o medo de deixar um trade mais longo andar, tá? E como aproveitar mais dos movimentos dentro dessas consolidações. Você vai perceber que o mercado volta o tempo inteiro na sua cara, ele sai legal, pega um trade legal e você quer mais, o mercado já deu o que tinha que dar e você que está querendo mais e mais, ele acaba voltando tudo e te estopando, tá? Tem que prestar atenção aí, na verdade, na leitura do contexto geral ali, para não se pegar fazendo trades ruins ou pegando fim de movimento e querer fazer trade, por exemplo, agora confirmou venda aqui, aí o cara vai e me vende aqui na ponta, tá? Para quem não está no EAD, para quem não assiste aí, acaba não pegando esses trades, esse trade aqui foi bem legal, compra dada aí, né? A tarde aí, tá? Compra legal aqui, era só segurar a compra aí e ter paciência que era fácil de bater as metas, inclusive na parte da tarde, tá bom? O que a gente tem para amanhã? Mercado bem consolidado aqui, a definição está o que? Romper neste ponto aqui, acima deste ponto aqui, né? O preço pode vir testar aqui, tá? Vim buscar acima nesse ponto, isso se ele abrir rompido, né? Senão, é aqui que o preço fica trabalhando, ele fica trabalhando bastante aqui, ó, nessa região, né? Ele pode ficar trabalhando bastante nessa região aqui, lateralizando aqui dessa forma, tá? E rompimento só se perder esses pontos aqui, ó, perdeu essas linhas aqui, a gente tem rompimento, senão ele trabalha bastante nessa região aqui, ó, trabalha um pouco aqui, volta, trabalha mais um pouco e aí ele vai oscilar, tanto abrindo, rompendo, buscando esse ponto ou ao contrário, ele testa para baixo ou abre para baixo aqui e vem testar para cima, tá? É onde atrapalha a galera no início aí do mercado aí, tá? Se quiser se basear nas melhores entradas, se quiser basear nas melhores entradas, tentar observar esses pontos aqui, ó, melhores entradas após os testes de máximas e mínimas, após os testes aqui, tentar entrar com o preço aqui, com o stop definido, espera definir um ponto aqui, para ele não romper e você levar um stop, tá? Para você vir buscar um trade aqui legal aqui, matar o dia, tá? E para não levar também outra pancada aqui, você fazer um trade bom e não colocar nada no bolso, não guardar nada, tá bom? Direcional por enquanto aí, a gente tem que esperar esses rompimentos, tá? Esperar esses rompimentos, ou ele já abri guepado, a gente seguir com ele, tá? Ele abre guepado aqui, a gente segue com ele. Falei para o pessoal aí desses pontos aqui do 103, é, 103, 700, era 103, não, desculpa, 73, 814, se eu não me engano, 812, quem estava na sala de manhã, o mercado bateu lá, né? 73, 812, 814, não sei, ele foi lá e pegou nosso alvo aqui, ó, tá? Pegou nosso alvo aqui, tá? Então, rompeu, de ponta a ponta, pegou um alvo aí. Só que tem que ter paciência aí, que acaba dando certo, é só ter muita paciência. Então, vamos aguardar essa consolidação, estão os pontos bem definidos, aqui é o meio do movimento, tá? É a pior parte do movimento, por isso que vocês estão vendo essa consolidação acontecer aos dias já, tá? A pior parte, assim, quem não gosta de consolidação, o mercado fica lateral aí nessa região, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar aí, pra ver como que tá? No dólar aqui, pessoal, a gente teve praticamente aqui, um trade que eu falei pro pessoal aqui da compra, nessa região aqui, ó, falei pro pessoal da compra nessa região aqui, tá? Após o teste aqui, ó, eu falei assim, aqui ó, ele já deu o melhor trade, né? A gente falou dessas vendas, 10 pontos, 10 pontos, 20 pontos, tá? Aí eu falo, pô, não pega um trade lindo desse, que é um trade lindo, um trade direcional, tá? Vou marcar aqui pra vocês observarem, ó, é um trade lindo, um trade direcional, tá? Ele não, dificilmente ele vai te tirar aqui, se você colocar o stop no ponto certo, então, esse aqui foi o trade legal do dia, pra bater várias metas, e logo que ele tá aqui, ele largou o ponto nosso, tá? Largou o ponto nosso de entrada de compra, então, aqui ó, tá aqui, tá o stop no jeito, quem o aceitou, quem entrou aqui, teve a chance, a oportunidade, se teve paciência, pegar um trade até um ponto, parcial, ou seguir, embora que o trade até o final, tá? Algumas pessoas pegaram tudo, tá? Algumas pessoas me mandam os resultados, entra o mais leve também, consegue pegar tudo, é muito ponto, cara, 120 pontos, tá? Não tem necessidade de pegar tudo, né? E você que pegou a tendência aí, no final aí, conseguiu pegar legal, um defeito é você ver um topo, um defeito aqui, antes de mencionar, é você ver um topo aqui, você vender, tá? Você pode até pegar um tradezinho aqui, só não pode ficar segurando, acreditando que ele vai descer eternamente, tá? Você tem que estopar, se romper ali, tá? Tem que ter essas noções aí de proteção, tem que ter, tá bom? E o que a gente tem pra amanhã aqui? Pra amanhã é o seguinte, a gente pode ter um preço buscando esse ponto aqui, ó, buscando esse ponto aqui, ganhando sequência de alta, tá? Se ele buscar esse ponto aqui, voltar nesse ponto e não romper mais esse ponto, ele pode voltar aqui, lateralizar mais um pouco aqui, pra ganhar alta, perdendo esse ponto aqui, perdendo esse ponto, o preço volta a trabalhar nessa região aqui, tá? Passou desse ponto mais uma vez, trabalha no gatilho, tá? Aí encontra com a linha de tendência, tá? Algo nesse sentido, rompeu, volta a buscar alta, pode vir até esse ponto aqui, ele pode corrigir aqui e subir, ou vem até esse ponto, quer dizer, você pode fazer vendas, vendas com os stops definidos, e a partir de determinada situação, rompimentos, você vai seguir a tendência do preço, tá? É difícil, é fácil? Tem técnica pra tudo, tá? Então a gente procura observar, analisar, pra aplicar bem e pegar bem os movimentos. Já tá claro aí, todos os dias aí, com os vídeos de rotina do trader, que dá pra fazer, inclusive, trades longos, segurando, protegendo operações, é pra quem aprende primeiro, depois vai pro mercado e tira dinheiro. Tá bom? Espero vocês lá do EAD, galera que tá chegando nova aí, seja bem-vindos no EAD, galera que tá ajudando aí, colaborando, compartilhando aí, dando like aí, valeu, um abraço, tamo junto e até a próxima aí, pessoal. Inscreva-se no grupo, a link tá na descrição, no canal aí, pessoal do Forex perguntou, tá tudo aqui na descrição, Forex, as corretoras, tudo que você precisar, na B3, tudo que você precisar, as playlists, estão todas aí no canal, pra assistir as playlists aí tem que estar inscrito, então inscreva-se, tamo junto, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend